Portal Zair Music E quando grita Takifums, vocês gritam já tem molho É Takifums Já tem molho, tá que fusch Já tem molho, tá que fusch Já tem molho, tá que um bun Já tem molho, tá que um bun Já tem molho, tá que um bun Isso na história vai ser realidade Esse molho nunca vira cidade Tô só juntar, tô construindo minha carreira Conojado, já tô na castella Escuta que posso ganhar todas as terras Biquínias em cima da cruzadeira Bateu, eu juro, vou dormir na seira Biquínias em cima da cruzadeira Bateu, eu juro, vou dormir na seira Pela comorita Pela comorita E quando eu grito, ataque e fuj Vocês gritam, já tem olho Quando eu grito, ataque e fuj Vocês gritam, já tem olho Eu taque e fuj Já tem olho 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 Já tá peçando, trabalho de mais velho Nigga, dá pra vabos, parte, joelho O toque é pra criança e pra mais velho Você filho, teu filho, daqui não cai Tô tudo tipo duto Na banda me chamavam de Jonatá Bem mole, é tipo louco Hoje, biquíni é popular, não é minha Na cozinha, tipo coluto Taque e fuj Taque e fuj Já tem olho O culturista de Luanda são repolho Da minha horta agora soube escolho Lança pouco e eu comi o milho Concebi-lhe apenas visomilho Taque e fuj Ainda vira o molho Capital do crime Causas grilho Não foi fácil, custe o ex-transcriaça Como apoio, vou chegar até em França E quando eu grito, taque e fuj Vocês gritam, já tem molho Quando eu grito, taque e fuj Vocês gritam, já tem molho É taque e fuj Já tem molho Taque e fuj É taque e fuj Já tem molho É taque e fuj É taque e fuj Carreca e fuj Tostini Lady King e bom Aí é poste Manilson Com o malvogado grifeiro Chefe João Paulo Chefe americano Chefe do Postingun Guasau É Aí é a Black Power Ui mais chica, staff e mangueira Até shiny Nigga Dream Tony O Perry Assina Manguete Xê Edna Tamara Cabuda Ducacenda Nárcio Domingos Bombolô DJ Zafiro Lasta King Rode Raiz Xê Ró Xê 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 Recarda Já tem molho Já tem molho Já tem molho É taque e fuj Já tem molho Já tem molho Já tem molho É taque e fuj Já tem molho Já tem molho Já tem molho É taque e fuj Já tem molho Tem molho Portal Zé B1 Tem molho Tem molho Tem molho Tem molho É taque e fuj Tem molho Tem molho Tem molho É taque e fuj Tchau, tchau.